Bom, hoje vou mostrar a vocês como fazer uma aeronave super simples, porém multidirecional, no Labo Fortnite. Pretendo dividir esse vídeo em capítulos, então se você quiser poar para partes diferentes da construção, fique à vontade para fazer isso. Agora vamos começar pela base dessa construção. A peça fundamental será uma fundação dinâmica no centro da aeronave. Em seguida, envolva essa fundação dinâmica com fundações de madeira, conforme mostrado no vídeo. A base não precisa ficar exatamente como mostro aqui. Esse estilo apenas mantém uma boa proporção entre compactação e área de circulação para você se mover ao redor da aeronave quando ela estiver no ar. Depois da etapa das fundações de madeira, tudo o que resta é colocar propulsores na parte traseira da aeronave e um interruptor na fundação dinâmica. Para ligar esses propulsores, o próximo passo é adicionar a direção de viragem. Essa etapa é um pouco mais técnica, mas não é tão difícil assim. Primeiro, encontre as duas extremidades mais lumbas da sua base e comece a fazer caixas de cercas de pedra nessas peças. Após terminar essas caixas de cercas de pedra, coloque dois pilares de madeira perto das bordas centrais dessas peças de madeira. Com essas peças colocadas, coloque fundações dinâmicas no centro em cima dos pilares. Esse é o momento em que você vai configurar suas fundações dinâmicas para o movimento enquanto estiver no ar. Geralmente, eu uso três propulsores grandes na direção que quero ir, mais um interruptor. Mas tenho certeza de que você pode ser criativo quando terminar de configurar essas fundações dinâmicas. Quebre os pilares ou as novas ferramentas direcionais devem cair diretamente nas caixas que você acabou de fazer. E, por que você acabou de quebrar o pilar de conexão com a construção principal? Migue esses interruptores. Essas fundações dinâmicas direcionais não devem ligar os propulsores principais quando você estiver no ar. Agora, antes de lançarmos essa aeronave, é hora de adicionar qualquer outra coisa que você queira na base. No entanto, você precisa ter em mente o peso e o equilíbrio ao colocar coisas extras nessa aeronave. Agora vem a etapa de decoagem. A quantidade mínima de balões grandes necessários para fazer essa aeronave voar é três. No entanto, eu recomendo pelo menos quatro. Para evitar problemas de peso e equilíbrio enquanto estiver voando. Mas para uma construção ideal, recomendo colocar mais do que esses quatro balões para ficar mais alto do que muitos objetos, como árvores e colinas. Uma dica importante a lembrar durante essa etapa é que adicionar esses balões inevitavelmente fará com que sua aeronave balance enquanto estiver tentando decoar. Portanto, você precisa ter cuidado e garantir que as fundações dinâmicas que você está usando para o movimento direcional não caiam da nave durante esse tempo. Bem, se você chegou a essa etapa e sua aeronave está em uma altitude aceitável. Parabéns! Você construiu uma aeronave super simples, porém multidirecional, no Lego Fortnite. Mas antes de terminar, quero dar algumas dicas úteis e também falar sobre alguns glitches conhecidos para que você tenha uma experiência emocionante em vez de frustrante com sua nova aeronave. Glitch Hashtag é uma que às vezes, enquanto você está usando seus propulsores no ar, blocos simplesmente são destruídos ou desaparecem. Agora, em 99% dos casos em que isso aconteceu comigo, minha aeronave ainda estava totalmente utilizável. Mas eu entendo como esse glitch pode ser visualmente desagradável. Embora eu não saiba como corrigir isso, tenho algumas hipóteses que compartilharei em breve. Glitch Hashtag 2 é muito irritante. Às vezes. Sem motivo algum. Sua fundação dinâmica e outras peças ficam completamente nativas para qualquer construção nelas. Felizmente, a solução para isso é muito fácil. Tudo o que você precisa fazer é ativar aquela fundação dinâmica e qualquer coisa que esteja conectada a ela. Seja corpulsores ou outra coisa. E, por algum motivo, isso faz com que você possa construir novamente nessas peças. Eu também acredito que se você fizer isso uma vez antes de lançar sua aeronave, talvez consiga corrigir prevenir o Glitch Hashtag 1 de acontecer enquanto você está voando. Glitch Hashtag 3 é super. Super irritante, infelizmente. Não tenho uma solução para isso ainda. Mas, por algum motivo, se você voar com sua aeronave, salvar o jogo, sair e voltar, a aeronave simplesmente não funcionará. Ela ficará literalmente presa no ar onde você a deixou. Por fim, o Glitch Hashtag 4 é super, super, super raro e não é tão ruim assim. Mas, por algum motivo, seus propulsores nas fundações dinâmicas ocasionalmente não empurram com tanta força como custou o fazer, dando menos movimento na direção afetada. Como esse Glitch aconteceu literalmente apenas uma vez comigo, eu não tenho uma solução para ele também. E isso é basicamente tudo que eu tenho para você com esse projeto de aeronave. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, sinta-se à vontade para deixá-los na seção de comentários abaixo. Mas o mais importante, muito obrigado por assistir.